Tá decidido, vou ter Cristo como amigo Dizendo ao inimigo, e da palavra vou viver Tá decidido, perfeição é dom divino Eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus As coisas que já confessei, jurei que acreditei Mas na verdade não me transcorrei, eu só me enganei E esse jeito fácil de viver, e de Deus me esconder Não consegue mais satisfazer, tá na hora de eu descer Tá decidido, vou ter Cristo como amigo Dizendo ao inimigo, e da palavra vou viver Tá decidido, perfeição é dom divino Eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus E por que fingir será melhor, e os outros desprezar Se todo Deus que é Senhor, foi quem me ofertou Quando o mundo ver você mudar, elogios não dará Mas só com Cristo deve se importar E como um filho se tornar Tá decidido, por que é Cristo como amigo Dizendo ao inimigo, e da palavra vou viver Tá decidido, perfeição é dom divino Eu sozinha não consigo, eu sozinha não consigo Vou segurar a mão de Deus Tá decidido, por que é Cristo como amigo Dizendo ao inimigo, e da palavra vou viver Tá decidido, perfeição é dom divino Eu sozinha não consigo, eu sozinha não consigo Eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus Tá decidido, por que é Cristo como amigo Dizendo ao inimigo, e da palavra vou viver Tá decidido, perfeição é dom divino Eu sozinha não consigo, vou segurar a mão de Deus Tá decidido, por que é Cristo como amigo Dizendo ao inimigo, e da palavra vou viver Tá decidido, perfeição é dom divino Eu sozinha não consigo, eu sozinha não consigo